Fala Edson, como é que tá aí? Beleza? E aí, tá com o brother ali que vai saltar também? Barbeirinha, Gabriel. Chega mais, chega mais. E aí, primeira vez? Segundo salto. Segundo? Segundo salto. Profissional. Um dia, quem sabe. Isso aí, bem-vindo ao São Paulo paraquedismo. Entendeu treinamento direitinho? Show de bola. Bora se divertir então? Pois que vamos. Ae, aproveita. Olha o caminhãozinho chegando ali. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sensacional. Sensacional. É muito bom, cara. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, vamos fazer junto. Vamos pra mais zúper. É isso aí! Haha! Bem-vai, bem-vai! Acheu! Vai lá! Vamos lá! Uou! Vixe, o jogo é muito bom! É muito bom! E aí, está pronto para assistir o jogo do Palmeiras? Vamos lá! Hoje vai dar uns 2x0 perdão ainda para ajudar! Ah, é isso aí! Vamos lá! Dá um solto aqui com a edição na sua própria equipe de segundo sábado! Que é profissional! Ah, logo mais, né? Haha! Punishment!